É assim, alguns, algo que a gente faz no sócio-educativo, o que eu digo? Almas não esperam, almas são almas, não importam onde estejam, e são. Eu sei que muitos, mas como é que fica a família da pessoa que morreu? A gente sabe, a gente também cuida da família, das vítimas, mas o que a gente não pode é criar monstros. E se a gente recupera esse adolescente, quantas outras famílias ele não vai destruir? É verdade, porque quando vocês estão desenvolvendo um trabalho com qualquer criança ou adolescente, isso vai impactar no futuro dele, no futuro dela. Ali está sendo evitado que aconteça uma tragédia no futuro, que esse é o objetivo do sócio-educativo. Não é só entregar a palavra, mas criar dentro do máximo possível que a equipe pode fazer, uma estrutura, um ambiente de positividade, porque eles são cercados por muitas coisas negativas. A sociedade tem muita raiva, a sociedade não compreende, não respeita, a sociedade critica demais. A gente não quer que você concorde com o crime. A gente não quer que você seja a favor do crime, não é isso. A gente não quer que você proteja o crime. A gente só quer que você entenda o seguinte, esses adolescentes, essas crianças, não são casos perdidos. Tem como ajudá-los. Tem como regenerar. E quantos casos eles ajudaram? Casos que foram regenerados, que hoje são exemplos. Casos que se tornaram referência. É isso que a gente está tentando mostrar no programa de hoje. E você precisa acordar para essa realidade. Aí no seu sofá, aí na sua casa, quem sabe no seu trabalho, onde você está acompanhando a programação, você precisa entender que são almas, principalmente você que é cristão. Você que é cristão, a gente tem que tomar cuidado, que às vezes a gente tem aqueles momentos que você vê uma notícia e você se deixa inflamar pela notícia que você está assistindo e você acaba criando raiva e ódio de uma alma que está sofrendo o domínio do mal. Tudo bem, crime é crime, mas mundo espiritual não deixa de ser mundo espiritual por causa do crime que foi cometido. Então, independente de qualquer coisa, se houve o crime ou não, ali continua uma alma precisando de socorro. E o socorro é punir. É correto. Eu digo para eles dentro da Fundação Casa, quem trouxe você para cá? Não, é o polícia, mano. É o polícia que me forjou. Eu falei, não existe forjar. Você não está pagando. Talvez tenha sido forjado em uma droga. E o que você fez antes? E as vítimas? Então, você está pagando. Então, você tem que pagar. Eu acho até que a punição no país tem que ser mais severa ainda com o adolescente. Sou muito a favor de que tenha, matou, tem que pagar. robô tem que pagar, traficô tem que pagar. Mas pagar e mudar. E não pagar e nunca mais ter oportunidade de vida.